A Palavra da Verdade com o missionário Ramalho A Palavra de Deus diz aqui no Salmo 119, versículos 97, 98 e 99 O quanto amo a tua lei e é a minha meditação em todo dia Aqui o salmista começa dizendo que tem prazer na lei do Senhor O quanto amo a tua lei e é a minha meditação todos os dias, o todo dia Versículo 98 Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos Pois estão sempre comigo Aqui ele declarando que a Palavra de Deus não vai evitar de nós ter inimigos Mas vai nos tornar mais sábios do que Ele Então entenda, ele dá o escape, ele dá a inteligência Para você viver no meio dos inimigos Mas você se defender Versículo 99 Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres Porque medito nos teus testemunhos Então aqui o salmista dizendo que ele tem prazer na lei do Senhor É inimigo, mas é mais sábio do que eles Porque também a própria Palavra nos dá entendimento mais do que nossos mestres Porque meditamos Observamos os testemunhos do Senhor Ou seja, quando olhamos para a Palavra de Deus Nós enxergamos um Deus que tem poder Precisamos confiar nisso aí Porque ele tem testemunho Então ele está dizendo aqui Porque medito nos teus testemunhos Então o que é isso? A história do Senhor A Palavra de Deus A Bíblia Sagrada O que nos conta do Senhor Jesus Do que Ele já fez E é confiável Eu medito nisso E com isso me torno sábio Deus me dá as estratégias Para mim fugir dos meus inimigos Ou seja, as lutas do dia a dia Sabemos que o inimigo é contra a nossa vida Existem os demônios Mas nós temos o Espírito de Deus como professor Para nos ensinar A nos defender De maneira correta E andar na luz do Senhor Na luz da sua Palavra E com isso Herdar a salvação Que Deus abençoe No nome de Jesus Amém Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho